Neste Dia da Mulher, o TJ traz uma reportagem especial para mostrar que nós temos o direito de estarmos onde quisermos, sem sermos incomodadas. Inclusive, há leis que garantem esse direito. Por outro lado, infelizmente, os números de violência crescem no país. E o comportamento e ações de mulheres também têm mudado, com a procura cada vez maior pela segurança pessoal. Você sabe o que é importunação sexual? É um crime contra nós, mulheres. A pena pode chegar a até cinco anos de prisão. A importunação é tudo o que causa um constrangimento à mulher. Ele vai contra a dignidade da mulher. Então, assim, tocar, apalpar, chegar nas partes íntimas. É tudo o que seja um ato libidinoso que leve mesmo à conotação de levar o outro prazer ou uma terceira pessoa. Então, assim, a pessoa tem que denunciar. Ela, por si própria, já causa um grande constrangimento e às vezes as pessoas têm vergonha, mas é necessário procurar um apoio. Das quase 80 mil ocorrências nas delegacias, apenas um terço chegou até os juízes. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, os tribunais receberam 26 mil ações até junho do ano passado e apenas 8 mil haviam sido julgadas. Um crime é tão grave que são cinco anos de pena, né? Então, é importante você buscar esse apoio, buscar essa ajuda. Se tiver alguém próximo, se tiver algum segurança, se tiver algum... Já acione, não tem ninguém, liga o 9-0. Passa todas as características da pessoa, roupa, horário local, passa todas as informações que a gente consiga localizar esse autor, né? Pra ele poder responder criminalmente. Assim, um beijo roubado não é um simples beijo roubado, é crime. Então, se você tem que observar, tem que ter esse respeito com a mulher. Em São José dos Campos, no interior paulista, a Guarda Civil Municipal conta com a Patrulha Maria da Penha, que visa o cumprimento integral da medida protetiva de cerca de 135 mulheres vítimas de violências, esses casos mais graves, por tempo indeterminado. Primeiramente, quando uma mulher sofre uma violência prevista no rol da Lei Maria da Penha, ela pode solicitar uma medida protetiva. Como dever da juíza e do Estado em protegê-la, nós temos esse programa dentro da Guarda Civil, que é um programa que vai proteger essas mulheres, fazendo o patrulhamento e visando, né? Tendo o objetivo principal da retomada da liberdade dessa mulher que foi tirada. Pois hoje ela tem medo, ela não consegue andar sozinha, ela tem medo de alguma ameaça ser concretizada. Então, a patrulha faz rondas próximo a ela, para que o agressor faça cumprir a medida protetiva, que é o afastamento dessa mulher, né? Do contato dessa mulher. Entre os mecanismos de apoio a essas mulheres está o projeto de defesa pessoal. Érica explica que o curso iniciou com o público-alvo, Vítimas de Violência, e hoje é aberto a todas as mulheres da cidade. Os resultados são positivos. Nós vemos melhora na autoestima, no aprendizado também dessas mulheres. Um caso muito específico de uma mulher do curso de defesa pessoal, uma mulher que possui um filho que tem esquizofrenia, que eventualmente tinha ataques e tem ataques de querer enforcar a mãe, a mãe hoje consegue conter o filho, consegue sair da tentativa de enforcamento e consegue conter o filho sem que ela se machuque e sem que machuque o filho. Então, esse desenvolvimento dela é altamente gratificante, porque além de ela se sair de uma agressão que é involuntária, ela pode também se proteger de uma injusta agressão. Uma das formas de também reforçar a postura, os hábitos e reações em momentos de insegurança e principalmente violentos é com as aulas de Krav Maga, um sistema de combate de defesa pessoal criado no Estado de Israel. Muito indicado para as mulheres, principalmente, porque um homem e uma mulher em situação igual, de peso, de altura, o homem é três vezes mais forte que a mulher. Então, o fator surpresa, a consciência de combate, faz com que uma mulher possa neutralizar um homem tendo o devido treinamento e postura também, uma postura mental. Jennifer pratica Krav Maga há dois anos e meio. O objetivo era praticar uma atividade física para melhorar a qualidade de vida, atrelado à segurança de sua família. Hoje, eu comecei o Krav Maga, eu tinha aproximadamente uns 86, 87 quilos, hoje eu estou com 67 quilos. Eu tenho músculos. Uma das primeiras coisas que a gente aprende é ter postura, a enxergar o ambiente, a ler o ambiente, ler possíveis agressões, ler possíveis perigos, seja na rua, na hora de entrar no carro, sair, seja num restaurante, seja andando na rua, ônibus, onde se colocar num ônibus, como evitar um assédio, como ler que você pode vir a ser assediado e evitar isso. Então, tudo isso nós somos treinados também a mudar essa percepção, a como se colocar, deixar de ser uma vítima e passar a ser, geralmente a gente fala que diminui a nossa probabilidade de ser atacado, diminui a nossa probabilidade de ser uma vítima. Este restaurante de ambiente familiar, além de contar com o vídeo monitoramento do espaço, divulga e atua com o protocolo do governo do estado, o Não Se Cale. Nós conversamos com os garçons, com todos os funcionários, a equipe da cozinha e garçom, em questão de auxiliar as mulheres caso elas estejam sendo importunadas. Como é ambiente também que o pessoal bebe muito, às vezes o cliente chega, quer sentar na mesa, está ali duas amigas conversando e muitas vezes elas vêm aqui para conversar uma coisa particular e eles incomodam, já teve casos assim. E a questão do gesto hoje auxilia muito, eles já sabem, então nós já estamos orientados a ir até a cliente, pegar ela, automaticamente retirar da mesa e levá-la até o carro, até o estacionamento ou até mesmo até a casa dela ou uma delegacia. E aí 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 E aí